Olá, meu amigo, tudo bem com vocês? Sou o Poeta Péu Rocha, estou aqui para ler o pensamento de minha autoria. Vou ler hoje com o título de fé. Foi por mim, foi por você. Jesus Cristo morreu na cruz. E pela fé em Cristo Jesus, somos feitos de nova escritura. Pela fé, somos filhos do Deus Cristo. Autor, Poeta Péu Val, ela foi em 68, 9, 8, 4, 2, 6, 7, 3. O Poeta Péu Val, diretamente de Cruzeiro do Sul, Acre, para vocês. Te ajudar, te ama Jesus, te ama, te ama Jesus.